Já é terça, hein? Já é! É 16 de abril de 2024 Olha! Que seja esse dia, todo ele, de amor, de amor, de amor e alegria É ou não é? Homem, vinheta, bom dia! Bom dia! Bom dia, Tadeu, bom dia, ouvintes É desse jeito, cheio de amor e alegria Que seja mais esse dia! É isso, é isso, é isso! É o que a gente deseja pra você, ouvintes da Band FM E a gente tá aqui se esforçando pra que isso aconteça Vire realidade, que você tenha um dia cheio de alegria, de bom humor É lógico! A nossa missão é essa E missão dada, dada, da missão dada É trágil ser cumprida! Cumprida! É isso! Tudo bem, né, vinheta? Ai, eu tô bem, graças a Deus Principalmente podendo estar aqui Frente a frente com você E aqui, nessa emissora Que realmente é uma referência É isso, é Band FM Band! É a sua rádio Do seu jeito! Nem comentei, mas é... Segundo o Ibope, o Band Bom Dia cresce mais uma vez em audiência Ah, você tá brincando, você não comentou? Muito obrigado! Você ia falar comigo ontem, mas eu entrei no banho? É! Você sabe que eu odeio ficar conversando gritando, né? Eu sei! Ai, você não me ouve quando você está no banheiro Ai, não é, bebê, no box! E eu não queria me molhar No box, com chuveiro ligado, você não ouve o que a pessoa tá falando na bola Ai, deve ter aquela conversa de maluco Ai, ai, o que que é? Oi, o negócio da audiência! O que é? Que não sei o que é! Passa a bonete! Shalom! Então, o Band Bom Dia... Mais uma vez, cresce em audiência Líder, líder absoluto Ele tá igual o nosso querido Kid Bengala, sempre maior Exatamente Sempre crescendo Crescendo mais, né? Crescendo mais Então, a gente sempre fala isso, vamos falar de novo Não adianta, ouvinte, você se esconder agora Não adianta você abaixar atrás da poltrona Não adianta você se esconder atrás do amiguinho, porque a culpa é sua A culpa é... você é culpado, hein? Você é culpado É eu? É você! É você! É você, sim! É você! Então, muito obrigado por toda a audiência Obrigado por responder Por contar pra todo mundo A rádio que eu ouço É a Band FM É a Band Então, gente Fique ligado Eu tô rindo aqui com uma piada interna, velho Por quê? O Selmo me mandou Chegou lá Mentira O Selmo, você não vale nada também, velho Ai, que bom Mas, enfim Bom, enfim Você sabe que eu tava... Ouvir te perguntando Sabe o que mais cresce com Deus e vocês? Não quero saber Obrigado Obrigado Pode falar Eu tava conversando com o meu companheiro aqui, o Tadeu Fora do ar Nof Sim, sim E falando a respeito que eu venho sapeando as emissoras E eu tava ouvindo uma rádio Sim Que fala notícias Sim, sim, sim E ela... O comentário do âncora foi assim A partir de agora As principais notícias do Brasil e do mundo Pro seu dia começar bem melhor Ah, não vai Não vai Não vai Não vai Gente, desculpa Ah, não vai É o combo Brasil e o mundo Aí você não vai mesmo Desculpa Aí você não vai Eu sei que ele tá fazendo o trabalho dele Mas não vai O mundo beirando uma hecatombe nuclear Não vai Não vai, não vai não Cinco minutos que eu venho ouvindo uma rádio de notícias assim Me dá desespero É isso, cara É isso Eu começo a ter ansiedade Por quê? A gente começa a ver as notícias Ouvir as notícias Que... Cara, é só coisa ruim É só coisa ruim, cara Aqui não é um bando de bom dia, não Aqui é alegria Aqui é só coisa boa Bom dia Ai, ó Ó, que bom Bom dia Bom dia, gente Peraí, só um minutinho O que foi, Jardim? Peraí, só um minutinho Você não tem, você não tem Não, peraí, só um minutinho Só um minutinho Peraí, só um minutinho Bom dia, pessoal São cinco horas e onze minutos Repita Cinco e onze Repita Virou agora, cinco e doze Repita Cinco e doze Repita Você ouviu Cinco e doze E o Pidoncio acaba de entrar nos estúdios da Band FM Que loucura, cara Olha, parabéns, Pidoncio Parabéns Não, 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 não Como não, 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 não Em primeiro lugar, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Eu fico feliz pela sua antecipação, mas hoje não é meu aniversário Não, não, não Obrigado pelos parabéns Não, não Tem presente? Não tem Não adianta então ver que sim Nesse negócio Eu tô dando os parabéns por você ter chegado na hora aqui Ontem, por exemplo, você chegou a 5h40 São 5h12, cara Você já tá aqui Bom demais, Pidoncio É isso aí É isso aí É oração, meu São 5h12 Já volto Não, Pé, volta aqui Como é besta, cara Ele viu que chegou cedo Meu Deus do céu Quem é? Quem é? É o Zé Bete Que eu sofri Por alguém Manhê Quem é? Manhê Quem é? É o Zé Bete É o Zé Bete Olha a hora, olha a hora, olha a hora, olha a hora Acerte seu relógio Atenção Olha a hora São 5h12, 5h12 Bom dia, Zé Bete Clarinha, bom dia, meu amor Bom dia a todas as crianças do Brasil, do mundo Obrigado pelo carinho Viu, Clarinha? Linda, do vô Zé Bete Oi Que dia é hoje? Atenção Alô, meu povo Assim, como a Clarinha perguntou Minha netinha Atenção, ó Vamos fazer o cabeçário do dia, tá? Hoje, dia 16 de abril O ano é de 2024, tá bom? Tá feito o cabeçário, hein? Será que tem aula hoje, seu Zé Bete? Clarinha, Clarinha Não vem não, hein? Não vem não, hein? Ó, tô de olho invisível Tem aula, sim A mamãe Cláudia já tá te acordando Você vê escola Então não vamos perder tempo, não, gente E vamos lá, vamos lá, criançada Ó Vamos acordar Manhê, manhê Bate na porta lá Acorda o meninão, tá bom? Um beijo, seu Zé Bete Um beijo Daqui a pouquinho a gente fala Acerta o seu relógio O cuco do Zé Bete Informa a hora certa Alô, alô Cinque e quatorze A gente vai lá Atenção, ó Nossa, aqui nós estamos na Band Ele tem a sua rádio do seu jeito Fico muito orgulhoso Poder voltar Colocar a minha voz aqui Nos microfones potentes da Band E nós vamos dar aqui Alô, vamos lá Na nossa redação Deixa eu dar uma olhadinha Quem chegou Ninguém Na redação não tem ninguém Vamos dar uma olhadinha Atendimento telefônico Deixa eu ver Ninguém Não tem ninguém Deixa eu dar uma olhadinha Tia do café Deixa eu ver Não chegou ainda Mas ele já chegou O nosso querido Lindo sonoplasta Ele realmente É um destaque Né? Aqui no nosso programa Vamos dar bom dia pra ele Os dedinhos mágicos de Bom dia Tadeu Correa Muito bom dia Seu Zé Bete Presente Estamos aqui Pra mais um dia É gostoso demais começar O dia que se clima Ó O clima da viola O clima do interior Eu consigo sentir o cheiro Eu consigo sentir o cheiro Do café passando Se sente, se sente Se sinto, se sinto Se sinto, se sinto Se sinto, se sinto Olha que legal Ô gente Gente Deixa eu falar uma coisa Ah que legal O Adriano apaixonado por rádio Falou que hoje Dia mundial da voz É dia mundial da voz Ô Adriano Obrigado Viu? Adriano é lá do nosso Instagram Apaixonados por rádio Sempre comentando Falando do rádio Ô Tadeu Oi Seu Zé Bete Você me desculpa Você tava falando comigo E eu ainda não tava prestando atenção Desculpa mesmo Pela minha falta de diria Que é isso Seu Zé Bete Seu Zé Bete Olha pelo amor Seu tá perdoado Seu Zé Bete Quem sou eu Quem sou eu Eu não tô acostumado Nesse negócio de tecnologia Ah mas prende atenção mesmo E os meus netos Colocaram aqui Aí faz um termo O celular treme É Loucura né O celular treme Aí eu levei um susto Ah meu Deus do céu Mas Tadeu Fala Seu Zé Bete Nessa terça-feira De 16 de abril E o tempo tá passando O relógio da vida A ampulheta Gente A ampulheta Gente Eu vou repetir Não vai Não vai confundir A ampulheta Olha lá O apolinário ri Pra quem não sabe A ampulheta Antigamente Quando não tinha relógio Eles usavam Aquele Aquele mecanismo Mecanismo não Porque não tinha Nada mecânico né Mas eles usavam Aquele vidrinho Que parecia Dois funis Sim E aí com areia Dentro né Aí pra marcar o tempo Eles viravam Aí a areia começava a cair Eles sabiam que aquele Determinado tempo Tinha por exemplo Um minuto Dois Três Cada ampulheta E o seu respectivo tamanho Tinha um tempo Por exemplo Um ampulhetão Um ampulhetão Ele tinha Tipo uma hora Virava Aquela areia ali Era cronometrado Uma hora Então quando terminasse a areia Tinha dado o tempo De uma hora Olha que loucura né Antigamente né Antigamente era assim É verdade Mas gente Manhê Manhê Alô A 7 seu relógio Sem 5 e 17 Alô 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 'll Alô Eu lembro do meu avô, do meu pai, da minha mãe. Zebete, Zebete, eu lembro quando eu ia na casa da minha avó e a gente deitadinho lá e a gente ouvia bem cedinho a voz do Zebete. Então, obrigado, Band FM, por fazer a gente relembrar. O Zé Bete me fez uma pergunta a respeito do tempo. Hoje, gente, o tempo está passando mais rápido porque a gente tem noção do tempo. Hoje, a gente vai no celular ver o dia. A gente vai no celular ver a hora. A gente vai no celular na palma da mão. Eu não estou acostumado com isso, não, Tadio. É loucura, né? Isso aí é loucura, né, Zebete? Não é loucura. É muita informação, né? É informação rápida. Você vê aqui, estava aqui o rapaz, o Adriano já mandou o dia, mandou o dia da voz. Então, todas as informações e todas as notícias hoje chegam como se fosse um meteoro. Antigamente, não. Antigamente, tudo era mais demorado. Para a gente ter uma notícia, uma informação, tem que ligar isso que você está ouvindo hoje, é o rádio. Só o rádio tinha antigamente, bem antigamente. Depois surgiu a sua priminha, a televisão. Aí a televisão veio, as informações começaram a ficar um pouquinho mais rápidas. Mas mesmo assim a gente não via passar o tempo. Eu lembro que quando a gente ia prosear, era em volta da fogueira. A gente ficava em volta da fogueira proseando. Eu sei que você que está me ouvindo agora é do tempo em que a mamãe e o papai colocavam a cadeira na calçada para ficar conversando com os vizinhos. E você brincando enquanto tua mãe conversava. E aí o tempo não passava. A gente brincava, a gente aproveitava a vida muito mais. Hoje, na loucura do dia a dia, aquela correria e você não consegue alcançar o tempo perdido. Antigamente, o que menos importava era o tempo. E hoje, o que a menos a gente tem é o tempo. Nossa! Meu Deus do céu! Guarda essa palavra no coração, gente. Que aí é a experiência falando, né, Seu Zevete? Pode abrir aspas aí. Antigamente a gente não se importava com o tempo. Hoje o que a menos a gente tem é tempo. Sensacional. Sensacional! Olha a hora, olha a hora, olha a hora. São 5 e 19, o Tadeu gosta. O Tadeu... É, eu viajo, eu fiquei viajando aqui. O Tadeu viaja, né? Viajando. Mas a gente, a gente proseia, a gente conversa, mas tem também o... Vamos jogar água no gordo? Vamos jogar água nos gordos, Seu Zevete! Vamos, vamos, vamos. Muita gente com preguiça nessa terça-feira vai ter que acordar. Então, manda mensagem aqui no 11374333. Fala o teu nome e fala o Seu Zevete. Bom dia, joga água nesse gordo aqui ou nessa gorda, mas fala o nome da gordo e do gordo. Alô! Pode ser você mesmo, você mesma também, viu? 11374333, o negócio é jogar água nos gordos. Alô! Alô, gordô, alô, gorda. Lembrando que gordo, gordo é carinhoso, né? Nossa, você pode ser magrelo do jeito que for, eu vou te chamar de gordo do mesmo jeito, lindo. É isso aí, Seu Zevete. Não vem com esse negócio não de frescura pro meu lado, hein? Vamos lá, gente. Olha a hora, olha a hora. Vamos acordar? Ó, bate na porta lá porque nós vamos jogar água, viu? 5h20! Vamos lá, 11374333. Bom dia! Bom dia, Seu Zevete. Ricardo de Campinas. Bom dia. Peraí, gente. O apelido do menino, nem caga grosso. O Apolinário Rir! Imagina o tamanho do escapamento pra soltar tanta fumaça. O Apolinário Rir! Ô, Seu Zevete, bom dia, bom dia, bom dia. Tardeio, um grito, um grito. Oi, oi, oi. Joga água aqui nessa gorda da Rosária, cuja é meu aniversário, já tá dormindo. Ô, Rosária, acorda aí, menina. Joga água na Rosária, Tadeu. Água na Rosária, Seu Zevete. Seu Zevete, bom dia. Joga água no Fabiano e no Mesa, que tá enrolando aqui na firma. Ih, gente, vamos acordar, não pode enrolar, hein? O patrão tá de olho. Brincadeira. iPhone 15, mais 5 mil reais, só na Band FM. Aqui é a Michelle Cristina Moreira de Campinas, bairro São Martinho. Ligadinha. A Michelle tá ligadinha, hein? Ela falou um monte de coisa aí. Falou, falou. E aí eu fiquei prestando atenção, mas não entendi. Acho que ela deu uma promoção, né? É a promoção da Band, viu, Seu Zevete? Ah, entendi, entendi. iPhone 15, 5 mil contos. Tá bom, você tá inscrito, tá concorrendo, viu? Agora é hora de jogar água nos gordos, viu? Mas joga água nela pra acordar. Vamos lá, aqui, ó. Toma, acorda aí. Bom dia, Seu Zevete, Tadeu, Pidonso. Joga água aqui na turma da usina Santadena, em Japo de Cabal. Na cara do Neizão, do Polacão. E tão tudo com os olhos parecendo uma brasa. Olha. Olha, joga água nos meninos. Vamos apagar esses olhos vermelhos? Se isso aí não for sono, os menininhos tão dando um tapa na macaque, hein? O Apolinar e o Ri. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vinheta. Rodolfo de Avaré. Joga água no Carpini, pelo amor de Deus, pra ele sair moiado, vazado do São Paulo. Ah, é o técnico do São Paulo, Carpini. O São Paulo ainda não aguenta mais, viu, Seu Zevete? Tem mais de futebol, né? Ah, mas posso falar uma coisa, gente? Eu também não sou muito ligado a futebol, não. Mas, assim, eu acho que... Posso falar, assim, rapidinho? Pode falar, Seu Zevete. Eu acho que, principalmente o técnico, eu não sei, Tadeu. Que time você torce? Eu sou sombalino, Seu Zevete. A sua opinião é até mais válida, tá? Mas você acha que... Não sei, não sei. Mas a culpa é realmente do técnico? Será que ele não tinha que ter mais um tempo? Eu não sei. Tudo, tudo cai nas costas do técnico, Tadeu. Pois é, é engraçado isso, Seu Zevete. Eu acho que ele tem a sua parcela de culpa, sim. Claro, claro. Mas ele não entra junto com os jogadores pra jogar, não. Não é ele que tá lá em campo tendo que dar 100%, não. São os jogadores, Seu Zevete. Não é uma parcela. Se ganha, se perde todo mundo, ganha todo mundo, né? E a notícia triste que eu ouvi, não sei se você ouviu também, que disse que ele já era, né? Já, já. Tá queimadíssimo, né? Só vai esperar perder pro Flamengo agora, amanhã, né? É, né? E aí ele já tá demitido, né? É, disse que vai sair. Uma pena. Bom, enfim. Enfim, é isso, né? Água no Carpino, então. Seu Zevete, vamos faturar? Vamos? Ah, gente, desculpa. Alô, meu querido ouvinte do Brasil. Eu vou acertar o relógio com você, o Cuco vai despertar aqui. Alô, Cuco? Alô? São cinco horas e vinte e quatro. A hora agora é do intervalo, gente. Os nossos patrocinadores, ó, estão batendo na porta, ó. Os patrocinadores estão batendo na porta. Vamos deixar eles entrar? E nós voltemos daqui a pouco com o Madão do Zevete. Madão do Zevete Gente, o Mappen vem com a boa notícia, sem que vinte e quatro. Só lembrando, dando o recado do patrocinador, o Mappen agora vai ser vinte e quatro horas. Mentira, Seu Zevete. Vinte e quatro horas. Vai no Mappen, ali na Praça Ramos, bem no centro de São Paulo. Certinho do teatro, né? Certinho do teatro municipal, na esquina ali. Atenção, gente. O Mappen, vinte e quatro horas. E olha, leva o seu filho, leva o seu sobrinho, leva o seu neto para conhecer algo que chegou em São Paulo para revolucionar. Gente, a primeira escada rolante de São Paulo, agora no Mappen, tá bom? Vai lá passear de escada rolante. E agora o Madão Sertanejo. Na beirada do telhado é morada do coitelo. Sanhaço tem pena ver que mora no pé de marmelo. No galho da laranjeira, sabia, peito amarelo. No braço desta viola, mineiro de Montebelo. Quando eu entro no Catira, os meus pés são dois martelos. Esse é o Catira. Bate o pé. Aô! Chora, viola. É band FM. É band Bom Dia. Canta, galo. Bom dia, bom dia. A moça mora no mato, só sai pra pegar o bidelo. Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo. O rei e a rainha moram dentro do castelo. Aô! Minha voz mora no peito, por isso que me acautelo. Eu não canto no sereno, pela minha voz eu servo. Aô! Olha o Bem-te-vi. Canta, Bem-te-vi! Bonitos pássaros, a natureza. É Deus colocando a sua magia no mundo. Bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Boa coisa boa, dois unidos por um elo. Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo. Ela tem dois irmãos bravos, eu a manso e depois trevo. Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo eu selo. A viagem é perigosa, eu a risco e não cancevo. Ahô! Bom demais! Canta, passarinho. Alô, band. Gente, essa é a band efêmea, relembrando os tempos áureos do rádio. Quem é que lembra do Zebete? Deu saudade? Deu aquela saudadezinha no coração? Canta com a band. É a band efêmea. Cheio de bala, levo faca e parabelo. Se eu perder no ferro frio, por pau tem fogo eu apelo. Meus dedos não têm juízo no gatilho quando eu relo. Caboclo do sangue quente, é na bala que eu gelo. Primeira vamos embora que eu venço qualquer duelo. Aô! Bom demais! Bom demais! Ó o passarinho, ó o passarinho. Escuta, Tadeu, ó. Ó que bonitinho, Tadeu, ó. Ai! Ai, ai! É Deus purinho, né? É Deus puro cantando. Isso aqui é Deus falando no nosso coração. Ô meu Deus! É a voz de Deus no cantar do passarinho. Olha, obrigado, viu meu lindo? Tem gente que prefere o som da buzina, né? Não, 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 não. Olha aqui, ó. Tem melhor que isso aqui, ó. Olha o Ben TV. Ô Ben TV. Gente, o trenzinho da vida. Esse é o trem que todo mundo vai embarcar. É a viagem que você realmente sabe que você vai. É por isso que eu digo. Aproveite o seu tempo. Aproveite a sua vida. Porque de uma certeza, você tem. É que nesse trenzinho, o teu vagão tá separado. Eu já embarquei. Mas deixo com vocês a minha história. Tadeu, ô. Seu Zebete. Fica com Deus que eu tô com ele. Amém. Um beijo do vô. Um beijo, seu Zebete. Olha lá, gente. Vai, coisa linda, né? Olha. Acena pra gente, tira o chapéu. Tira o chapéuzinho, seu Zebete. Acena pra gente. Aê, aê. Ai, olha lá que bonitinho, gente. Ah, bonito demais. Olha lá, sumindo no céu, ó. Vai com Deus. Olha, 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 olha. Ó, vai fechar a nuvem. Ó, último vagão. Tem o nome, último vagão, Tadeu. Quer ir? Não, não, não. Eu vou ficar só mais um pouquinho aqui. Tá bom. Eu segui esse. O quê? Todo mundo agora partiu as asinhas e ralando na coxinha da galinha. O quê? O quê? O quê? O que? O que? O pinto, o pinto do meu pai, fujiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite, já procurei de dia o quê? O pinto, o pinto do meu pai. Eita, lembrei do França, lembrei do meu pai. Por quê? Hã? Ah, o pinto do meu pai era danado, viu, velho? O pinto não é mole. Aquele em França. Eee, Bill. Posso falar uma coisa? Pegue do filho de peixe, peixinho é. Olha. E pra dormir. Ai, França, viu? Fazendo um cafuné, coitadinha. Agora, deixa eu mandar um abraço carinhoso pro Naldo. Ele mora em Salvador, Bahia. Ô, Naldo. Tá completando 58 anos hoje. Parabéns. Eu sempre fico surpreso quando cidades que não tem Band FM, manda mensagem pra gente, manda recado. Então, velho. Porque a Band não tem afiliado em Salvador ainda. Então... É verdade. Como que a pessoa descobriu a Band? É Naldo, né? É Naldo. Naldo, parabéns. E conta pra nós, como é que você descobriu a Band? Como é que você nos ouve? É, um abraço pra você, viu, cara? Tudo de bom. O vinheta deve alguma coisa pro seu Beto? O que foi, Pidosa? Não, pode falar aí, Paulo. Qual é o recado do vinheta? O vinheta deve alguma coisa pro seu Beto? Porque sempre que o seu Beto chega, o vinheta se esconde, ó. É ou seja, é o seu Beto que tá aqui. É, na verdade, cara, não é se esconder. É ter a humildade de ficar, ó, zip na boca, ouvindo o mestre. É, professor. Ouvindo uma pessoa que realmente fez a história do rádio, então eu fico ali quietinho no cantinho e o Tadeu veio, eu fico com os olhos brilhando, quietinho, só prestando atenção. Viajando no tempo, né? Igual o Pidoncio. Pidoncio sai, Pidoncio é louco, mas eu fico ali quietinho, às vezes uma coisa ou outra eu comento, mas eu prefiro não atrapalhar. É isso aí, é melhor não atrapalhar. Verdade, melhor. Né, Pidoncio? Não, é bem melhor, você não faz nada, não sabe fazer nada, então não atrapalha. Não fala, também não é assim, não é pra ser que não é isso também. Não é assim, Pidoncio, também. Ah, meu. Pinto, o pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha, já trabalhei de noite, já procurei de dia, o pinto, o pinto do meu pai. Você sabia que negócio de, peraí, só eu beber aguinha aqui? O Pidoncio, ele é maluco, né? Porque a cabeça dele não consegue seguir uma linha de raciocínio. Não, é TDAH. Não, o que eu ia falar é o seguinte, lá na... A Criuza Costureira é minha vizinha. De um lado tem a Criuza Costureira, do outro tem a Zefinha Curandeira, né? Tá. E a Zefinha Curandeira, ela tem um galinheiro. Tá. Ela tem um galinheiro lá, meu. E eu posso falar? Pode falar. Eu me sinto num sítio, né, Jair? Porque é cidade, mas aí... Meu, ela tem um galinheiro e ela tem bastante galinha, tem um galo, tudo. E tem um monte de pintinho, Jair, coisa mais linda. Os pintinho amarelinho quando nasce, eu vou lá pra ver. Eu vou lá pra ver, né? Eu já fiz o parto de dois ovos, Jair, Jair. Peraí, Pidoncio, não é parto. Não é parto, no caso é chocar. Você chocou os ovos? Você sentou em cima dos ovos? Você sentou em cima dos ovos e chocou? Gente, ó, presta atenção, olha o que vocês estão falando. Não soa legal. Olha só, olha a frase. Pidoncio, você sentou em cima dos dois ovos? Não fica legal. Foi você que falou. Você falou. E a gente tá falando que não é parto o termo, é chocar os ovos, né? Não, a galinha. Acho que por isso tem o nome de galinha, né? Por quê? Não entendi. Não, a galinha, gente. Deixa eu te contar isso aqui. É uma fofoca. Conta aqui, me conta. O galinheiro da Zefinha Curandeira, tem uma galinha lá. Ela pegou, escuta essa aqui, Jair, Jair. Conta a fofoca. Conta, conta. Gente, fofoca da vila aqui, hein? Ela pegou, já deu. E tem um galo lá. E o galo eu vou te falar, hein? O bicho é danadão, hein? É um galo não sei pra quantas galinhas. E aí, já deu. Ela pegou, tal. Eles estavam lá. A Zefinha Curandeira jogou quirela pra eles, milho e tal. E a galinha tá lá comendo, tal. E as outras se distraíram. Ela, danadinha, safada, galinha, sem vergonha, foi lá e se engraçou com galo. Mentira. Só que no galinheiro, pra quem não sabe, existe uma regra. Como só tem um galo, as galinhas têm que revezar. É mesmo, eu não sabia disso. É como se fosse um harem. O galo tá no harem. Você entendeu? Entendi. O galo tá no harem. E essa galinha, safada, é uma que tem uma... Ela tem umas peninhas, parece uma botinha. Qual o nome dessa galinha? Oi? Qual o nome dessa galinha? Gevrasia. Gevrasia. A Gevrasia. A Gevrasia. Aí a galinha pegou... Ela transou com o galo. Gevrasia! Não, mas isso não é pior. A safada, o que ela fez? Você apaca o galo lá e tal. Aí ela, o que que é? Botou dez ovinhos. Tá. Galinha, sem vergonha, abandonou os ovos. Galinha, Gevrasia! Safada, galinha! Ih, mas tem muita gente que abandona os filhotes, viu? Então, aí o que que aconteceu? Eu fiquei lá e eu não sabia o que eu fazia. Aí foi a hora que você chocou. Não, filho, aí eu fui. Eu tinha assistido o... Aquele programa Globo Rural. Tá, tá. Aí eu aprendi. Aí eu coloquei, eu peguei, fiz um ninho bem bonitinho e coloquei luzes, lâmpadas. Olha! Numa caixinha de sapato. Aham. Aí coloquei umas lâmpadas, como se fosse... Aí que tá. A única coisa chata já deu. Ai, eu não sei se eu falo. Não falo, mas não conta fofoca pela metade não, Pinão. Você agora vai ter que contar. Porque pra você colocar as lâmpadas, você tem que saber a temperatura do bumbum da galinha. Peraí. Espregue as mãos! Peraí, é... E como é que você sabe a temperatura do bumbum da galinha? Tive que... Não, peraí! Você sabia que eu... Quando eu morei no interior, em Araraquara, eu lembro que tinha... Eu acho que... Acho não, é quase certeza que hoje ela não está mais entre nós, a dona de Norá. Dona de Norá. Ela já era velhinha na época. Uhum. E ela, ela... Cara, por incrível que pareça, uma vez eu vi ela botando o dedo no negócio da galinha. Pra saber a temperatura? Não, cara. Pra saber se a galinha tá prestes a botar. Que loucura! E bota ela a sentir, né? Ela sente o ovo pelo... Pelo... Aí ela enfiava o dedo. Eu falei, dona de Norá, eu era criança, velho. Sim, sim. Tinha, sei lá, oito, dez anos. Pra mim, aquilo foi estranho. Uhum. Aí ela ensinou, falou, não, filha, que isso aqui a gente... A avó, ela me chamava, falava a avó, a avó coloca o dedo pra ver se tem ovo. Quer sentir? Eu falei, não, avó, não quero. Mas é isso, aí eu tive que colocar o dedo pra ver a temperatura. Tá, aí você pegou... Eu não tinha termômetro. Checou a temperatura da genvásia. Aí eu chequei, eu chequei a temperatura, e é quente, viu, já deu. É mesmo? É quente, é quente. Engraçado que ela não expressou assim nada, nenhuma reação. Tá. Ela só fez assim, ó, quando eu pus o dedo, ó. Aí, aí eu pus, aí depois eu senti a temperatura da lâmpada, foi aí que eu fiz o parto dos ovinhos lá do... Ai, gente... Nasceu os pintinhos. Que bur... E você chegou a batizar os pintos? Sim, os dois que nasceram, porque eu falei que foram dois ovos, lembra? Tá, lembro. E aí eu batizei, tem até hoje, eles já estão grandinhos já. É o Jadeu e o Vinheta. Ah, quer dizer que tem dois pintos lá com o nosso nome. Qual pinto é maior? Oi? Já deu ou o Vinheta? O pinto do Vinheta. Já virou um galo, né, Jadeu? É, e é garoto de briga, hein? Tá bom. Rapaz, vocês são fantásticos, viu? Ai, meu Deus do céu. Não tem alguma coisa de alguma, eu tava quietinho ali em ouvir de vocês. Bom dia, Tadeu, bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom dia, homem e vinheta. Bom dia, Daniel. Bom dia, Daniel. Alô, Pidôncio. Olá, Daniel. A história do Pidôncio dos Pintos aí, eu tava relembrando, eu tenho uma fazenda em Brotas. Ai, é verdade, que aliás, a gente nunca foi visitar, você só fala que vai convidar. Espero que nunca vá. Você só fala que vai convidar a gente, Daniel, e nunca convida. Brincadeira sem demagogia alguma. Até gostaria que vocês fossem lá, pra vocês conhecerem. Eu tenho um galinheiro muito grande lá. Eu, meu pai, Zé Camilo. A gente tem a fazenda desde criança, né? Eu era o pequeno Danielzinho. Ah, um cabeçudinho, né? Pequeno, a cabecinha era pequena ainda. Cresceu, quer ver? Não, não. Tira a mão da calça. E aí lá a gente cria, a gente tem porcos também, né? A nossa criação, eu tô com mais de 5 mil cabeças, né? Cara, que loucura, hein? Daquelas formigas-saúva. Eu tenho um formigueiro lá que eu tenho. Já ia chamar de rei do gado, hein? É, não, mas eu tenho uma fazenda, eu tenho uns gados lá. Sim. A gente faz uma criação, graças a Deus, a nossa aparecida. Eu cresci no meio das criações, né, Tadeu? E ouvintes da Band. E, de verdade, se tem uma coisa que realmente demonstra toda a existência de Deus, são os animais. Isso é verdade. Isso é verdade. A reação, a ação que eles têm. E a pureza dos animais. A pureza, é verdade. Verdade, senhor. Ô, Daniel, você já chegou a colocar o dedo numa galinha? Não entendi a pergunta. Já chegou a colocar o dedo numa galinha? Já, já abracei uma galinha. Eu tinha uma galinha de estimação, eu não tô entendendo. Botar o dedo aonde? Pera aí, deixa que eu falo pra ele. Pera aí. Fala no ouvido dele. Fala no ouvido dele. Não, porque o Pidão se trouxe a temperatura da galinha e foi o dedo no... Rapaz, vocês são demais. Você nunca fez isso, né, Daniel? Não, não, eu lembro que eu sempre via, eu tenho até hoje, né, Dona Neuza, sempre cuidou da gente lá na fazenda. Chegou a ser minha babá, graças a Deus, sem demagogia uma, a gente tem ela até hoje, tá com 92 anos. Ô, meu Deus. Ela, assim, a gente já não quer que ela trabalhe mais, mas ela não consegue, rapaz. Tem gente que não consegue, né? Nós fizemos uma casinha pra ela lá na fazenda, graças a Deus, nossa era parecida, e ela mora lá, trabalha lá com a gente, e ela fazia muito isso, e aí era pra ver se tinha ovo, não sei se vocês comentaram isso. Sim, sim, foi o que o Vinheta comentou aqui. É mesmo? É pra checar se essa galinha tá pra botar ovo. Justamente, então aí eu enfiava o dedo e eu achava aquilo engraçado, e eu só ficava assim, meio, meio, assim, assustado, porque ao mesmo tempo que ela enfiava o dedo, depois de meia hora ela tava fazendo comida. Então eu falava, ô, Nilza. Você lava essa mão aí, Nilza? Ô, meu Deus, a senhora lavou o dedo. Rapaz, rapaz, mas a fazenda tem muitos segredos, muitas coisas. Coisas boas. Ai, meu Deus. Inclusive, Tadeu, eu gosto muito de contar as histórias da fazenda. Daniel, desculpa interromper. Imagina, rapaz. Ó, gente, só pra pontuar aqui, você que acabou de ligar o rádio, a gente tá recebendo com muito prazer aqui o nosso colega, né? Eu falo colega porque nós somos radialistas, você é o músico, o cantor, e o nosso trabalho é divulgar você, e você vem aqui, divulga o teu trabalho. E o Daniel já é um amigo, né? Sim, o cantor do Daniel tá aqui. Daniel de Brotas, né? Daniel de Brotas. E eu queria... Desculpa, Vinheta, atrapalhei o seu raciocínio. Não, eu queria só pedir um negócio. Tadeu, procura aí. Até porque... Daniel, a gente ouve você cantar, a gente ouve você falar de amor, mas tem alguma música que você canta que ninguém imagina que você canta? Procura aí. Tem alguma? Procura aí, eu cantei, inclusive, da Galinha. Procura aí. A gente tá falando de Galinha. Galinha. Coloca aí. Galinha caipira? Galinha pintadinha? Põe na Galinha pintadinha, se é essa, vai ver. Deixa eu ver aqui, pera aí. Galinha pintadinha. Pensa essa daí. É um lado que as pessoas não conhecem? Não conhecem, eu cantei. É uma música que eu sei cantar e as pessoas nem imaginam. Cara, não tô achando. É uma entrevista que eu dei? Deixa eu ver. Ah, é? Vê o que você acha aqui, ó. Eu coloquei aqui, gente. O programa é ao vivo mesmo, viu, Daniel? É ao vivo, rapaz. É, ó. Daniel, não é? Poxa vida, rapaz. Aí não apareceu aqui, ó. Pera aí, volta, volta. Cadê? Daniel canta, deixa eu ver. Ah, foi, foi. Inclusive, foi com a Patrícia. Foi com a Patrícia? Foi com a Patrícia. Mas tem 44 minutos. Será que eu acho aqui? É, eu não sei, rapaz. Coloca aí. Daniel canta a busca da galinha. Daniel canta. Pera aí, pera aí. Daniel canta a galinha. Pera aí. Pera aí. É que eu queria que você colocasse aí a gravação. Canta. Quero vender o mal de sua boca. Galinha. Cadê? Ah, não, tá. É, só aparece aqui. Só aparece aqui. Ah, que pena, Daniel. Que pena, que pena. É que eu não lembro, rapaz. Eu tô sendo meio violão aqui. Se não, você puxava agora, né, rapaz? A galinha da vizinha. Eu não sei se é essa, rapaz. É do trem da alegria que você cantava, Daniel? Não, rapaz do céu. Desculpa. Ó, tem você cantando aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Não, aqui é música séria. Aqui é música... O homem vinheta perguntou. Desculpa, vinheta. Eu tô... Eu tô sem meu violão. Tô despreparado, rapaz. Não, Daniel. Rapaz, rapaz. Não tem problema, você é... Você é da casa, né? Você é da casa, cara. Não tem problema. Inclusive, Daniel, eu te fiz essa pergunta porque foi um ouvinte que mandou pra mim. Ele mandou até o vídeo, mas infelizmente... Bom, não tem problema, rapaz. Se quiser... Não tem problema, Daniel. Você canta ao vivo aqui? Eu posso... Eu gosto muito de música infantil, né? Aham, aham. Ó. Vamos lá. Posso, posso, posso? Gente, por favor, você quer que eu... Eu vou soltar a vinheta aqui pra marcar, né? Porque a Band FM vai que roubam os direitos da sua música, né? Ô, cantor Daniel. Então, atenção, gente. Cantor Daniel. Não, não. As músicas infantis. Se vocês puderem cantar comigo... Uma borboletinha na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. O tipo de perna de pau, folho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau para pau, pau. Ô, me diz que a música chama A Pau Para Galinha. Vê se é isso aí. A Pau Para Galinha, Daniel. Pera aí, deixa eu ver aqui. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. É, não tem. Não tem, não. Não tem, não. A gente vai achar, viu? A gente vai achar. Motorista, motorista, olha o poste. Não é de borracha. Não é de borracha. Vai bater. Como é que é o final? Vai bater. Tadeu se diverte. Puxa outra aí, puxa outra aí. Tadeu se diverte. Puxa outra aí. Serra, 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 burro. Serra o papo do vovô. Ah, meu pai tocando berrante. Essa daqui é legal. Um, dois, três indiozinhos. Vinha navegando pelo rio abaixo. Quando o jacaré se aproximou. O pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou. Sensacional. É um artista completo. Ah, já pensou ele cantando pras filhas, velho? Então, pô, olha aqui. Puxa outra aí, neném. E a cu, cabe em pegar. Tadeu se diverte. Tadeu é risonho. Ai, Daniel, só falta você cantar funk, Daniel. Só falta isso. Só falta você cantar funk. Rapaz, você sabe que as minhas filhas, a Lara, né? Tá cantando já. Mentira. Tá, tá, tá. Como é que você não sabe, rapaz? Tá ligado na... E funk, rapaz. Deixa eu ver se eu conheci algum funk. Ah, não. Eu achei que ela tava cantando funk. Não, não, não. Não, não é isso não, meu querido. Ah, não. Isso é isso de zerdo. Rapaz. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não lembro. Eu lembro só. Da minha época, assim, eu lembro. Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a vida inteira que o pobre tem seu lugar A bebe já deve ri O bonde do tigrão, você... Oi? Só as cachorras Só as cachorras As preparadas As fofossudas Eu vou fazer o acerol na mão Você, você Boa para a feira rabiola Assim, assim eu vou pegar que eu sou tigrão Matela, matela, matela Agora puxa uma sua aqui Puxa uma sua aqui, ó Puxa essa aqui Essa é minha? É Aqui, ó Puxa Puxa aí Eu não sei a letra Ah, vai tomar Um abraço pra você Tchau, pessoal Fica com Deus Tchau Tchau Tchau, Daniel Ai, que pena Ai, ai, ai Vou te falar, Daniel Só você, viu Aquele tem que saber Ele não sabe, né Mas, enfim Esse é o nosso cantor, Daniel A abraça tá aí, né Exatamente Ai, Senhor Cinco horas e quarenta e sete minutos Já Vamos falar do show, vamos rir, hein Ô, Jair, eu posso falar O show, vamos rir dia onze Ó, passa rápido, hein Ó, menos de um mês agora, né Dia onze de maio tem show, vamos rir Você já foi, Debbie? Foi, né Show, vamos rir Vai de novo Vai, é tortura O que eu falo? Vai, Pidon Você começa a vender o show Daqui a pouco você começa a queimar o show, velho É impressionante, né Dia onze de maio Eu tatu a pé Vamos lotar aquele teatro, Ava Vilma Vamos fazer um show bacana Até porque É uma verdade, gente É Quando abre a cortina Que a gente vê do outro lado O teatro lotado É uma alegria tão grande Lógico Aí você vê que vai ganhar dinheiro, né Cala a boca Cala a tua boca Não é só o dinheiro, não, filho Cala a tua boca A energia do público é muito importante Sim Do que vale abrir ali o teatro E não ter ninguém pra te ver Pra te aplaudir É igual a gente ligar aqui Entrar na banda E não ter ouvinte do outro lado Exatamente Isso é verdade Aí você falou tudo Então, gente, ó Agora eu vou te ajudar Porque eu gostei Bilheterexpress.com.br É o show, vamos rir Quer surpresa? Quer ver personagens? A interação da plateia O povo rir O povo se diverte Tem interação O Lorota vai contar histórias maravilhosas O Lorota puxa o pessoal pra brincar Meu, é muito legal Bilheterexpress.com.br Dia onze de maio Show, vamos rir no teatro, Ava Vilma Tatuapé No dia dezoito de maio Já na próxima semana do show do Tatuapé Nós estaremos em Mococa Aí que tá Vamos andar de motoca Mococa Dia dezoito de maio Bilheterexpress.com.br Vai lá e confira todas as datas Lembrando, censura dezesseis anos E claro, apoio Band FM, a sua rádio de seu jeito Patrocínio exclusivo Euro dezessete Crêndito Não faz isso Não precisa É, não precisa cantar Não precisa que aí eu É, só fala Euro dezessete Crêndito É, já deixa a mensagem, o recado, tá bom? Obrigado Quero café Quero café Quero café Café Quero café Cafézinho Quero café Gostocinho Quero café Café Isso aqui é uma porcaria Band Bom Dia Porcaria Band Bom Dia Ai Band Bom Dia Isso aqui é uma porcaria Ai Não Neba me bumba Desculpa Vamos ao nosso cafézinho de todas as manhãs aqui No Band Bom Dia Ai Ai O ouvinte fez um esforço aqui Pegou o trecho do Daniel cantando a música da galinha Deixa eu só colocar aqui pro esforço do ouvinte não ser à toa, né? Deixa eu só dar o play aqui, peraí Fala assim, não tem a cara do Daniel Peraí, peraí Essa daí, velho Peraí, peraí A galinha pintadinha E o caro carijó A galinha usa a saia E o caro paletó A galinha ficou doente E o caro nem ligou Os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era o piru Era um rubu Olha lá, olha lá E a agulha da injeção Era a pena de um papão Aí, ó Sensacional Sensacional Tá vendo aí? Muito obrigado aqui, José Luiz, por ter separado o trecho Legal, obrigado ao ouvinte aí Valeu O ouvinte da Band é espetacular Ajudando a gente Obrigado Tá vendo, pessoal? A gente pensa que a gente só brinca aqui A gente só é Faz o... Replica a realidade Exatamente Valeu O Daniel é fantástico, né, cara? Que homem Bom dia, Tadeu Bom dia Manda café aqui pra Santos É o Igor Rabelo Oi, Igor Um abraço pra você, meu querido Receba aqui o cafezinho Da Band FM No Band Bom dia Obrigado, viu, cara? Bom dia, já deu Bom dia, homem vinheta Bom dia, Pidonso Seu tranqueira Bom dia Ei, galera Vocês são fera Parece uma selva Vocês são demais Show de bola vocês, galera É, homem vinheta Traz o show aqui Pra Sorocaba, cara Estamos aqui esperando vocês, viu? Dá um cafezinho aí, Tadeu Por favor Edilson de Sorocaba Tchau, obrigado Oi, Edilson Deixa eu só dar um recadinho pra Sorocaba Nós estamos tentando em Sorocaba Parece-me Que nós vamos fazer É... Oh, meu Deus Votorantinha Acho que é uma cidade vizinha Do lado de Sorocaba Ah, beleza Então nós estaremos com o show Se eu não me engano Aí na cidade de Votorantim Se não me falha a memória Que eu já tô... Tô com a memória ruim também Você sabe o que é impressionante, Jair? Desculpa te cortar Fala Mas é impressionante O homem vinheta falar isso Que ao mesmo tempo Que o cara tem uma memória de leão Ele tem uma memória de formiga, né? Pois é, exatamente Engraçado isso, né? O cérebro da pessoa, né? É... É... Graças a Deus A parte... Ele guardou toda a parte 90% do cérebro dele É... Pra fazer a arte dele Graças a Deus Graças a Deus a minha aleluia, né? Aí fica só 10% pra memória, né? Verdade Eu acho que os 10% ruim dele Sou eu Bom dia, bom dia, pessoal Manda um cafezinho pra nós Aqui na Régio Bittencourt Na buraqueira da Régio Você tá doido? Aí, ó Acompanhando vocês aos poucos Aqui no Deezer Quando pega internet Outra hora não pega Mas vambora Vambora Um Delay de quase 2 minutos Tá tudo certo Alô, Deus abençoe aí Alex na área Tudo de bom Grande, Alex Vai com Deus aí, meu querido Um abraço pra você Vai com Deus, cara Obrigado pela mensagem aí Valeu, filho da mãe Acompanha a gente com Delay, Pidão, senhor Oi? Ah, mas ele caminhoneiro Já deu esse... A maioria Nem todos, né? Mas muitos caminhoneiros Usam 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 Eles pagam a pessoa Pra ajudar Que é o Chapa E uns são os amigos Ele tá com o amigo Delay Do lado dele Não, lindo Delay é um atraso Que tem na transmissão Bom dia aí, gurizada Descalco Água doce Santa Catarina Estamos subindo um morro aí Pra fazer um plantão É Cleidio É Cleidio, né? Ô, Cleidio Baixa um pouquinho o volume do rádio, cara Quase não dá pra ouvir sua voz Um abraço pra você Obrigado pela mensagem O cafezinho da Band FM É seu, hein, cara Bom dia, bom dia, Tadeu Homem Vieta Oi E doce Fala, filho Um café pra nós aqui Motorista, aplicativo Ivanildo e Cotia Aí, ó Abraço Vocês são demais Valeu, meu querido Um abraço pra você Obrigado, filho Não vou esquecer aqui do café do seu Mário Seu Mário, cafezinho pro senhor também, viu? Cafezinho pro seu Mário especial, né? Obrigado pela audiência, meu querido Sabe com quem que eu tô com saudade? Que nunca mais apareceu aqui? Quem? O veinho Do veinho Do café Quero o café! Mas na abertura ele aparece Você vai lá sozinho? É, que ele Às vezes ele surge do nada Ele abre a porta, né? Ele surge mesmo Ele surge mesmo Ah, mas é que também ele fica ali fora, né, Jadeu? Dificilmente acho que ele vai entrar aqui de novo Acho que Exatamente Acho muito difícil, né? Mas olha, ponto final aqui Mais uma edição do Band Bom Dia Obrigado, gente Muito obrigado pela sua audiência Por você estar brincando junto com a gente aqui Quer ouvir esse programa de novo? Não! Ele tá falando com o ouvinte, filho Vai, vai, Tadeu Não perde Vai, vai, continua o raciocínio Você vai no nosso podcast Vai lá no Spotify Procura por Band Bom Dia E você se inscreve no nosso podcast lá Pra você ouvir todos os programas Band Bom Dia A hora que você quiser, tá bom? Isso Participa com a gente lá Tem com imagens no YouTube Band FM Oficial Boa, Jadeu! Band FM Oficial também E as nossas redes sociais Arroba Solta, Dadeu E arroba Emerson Franca Oficial Que agora eu tava vendo lá no Instagram Do Emerson Franca Oficial Ele fez o Patrick Que é o Homem Filtro Dando uma dica Pra mulherada que só usa filtro Pra tomar cuidado Então segue lá a dica Vai lá, vai lá Emerson Franca Oficial E arroba Solta, Dadeu No Instagram também Ponto final aqui Em mais uma edição Quero café! Olha aí, ó Quero café! Quero café! Olha aí, ó Isso aqui é uma porcaria Que não... Merda nenhuma Desculpe Tá desculpado Imagina a revolta Do senhor aqui Você viu Engraçado que ele chega Falando que o Bão de Bom Dia É uma porcaria É, fé aí Gente boa!